Olá Rita, olá você que nos acompanha no Informativo Notícias. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Santa Clara do Sul promove o desfile cívico no dia 20 de setembro, a partir das 14h30, na Avenida 28 de Maio, durante as festividades da Santa Flor. O tema é Florescendo Ideias, Cultivando Valores. E o CTG Tropilha Farrapa promove intensa programação alusiva à Semana Farroupilha. Durante toda esta semana, haverá oficinas com escolas, atividade com a terceira idade e roda de chimarrão. As atividades serão abertas ao público mediante o agendamento e compra de convites. Informações pelo telefone 3748-2482. Estão abertas as inscrições para o curso de automaquiagem no Salão de Beleza Fatuité. Ele será ministrado pela proprietária Cristina Giongo. O curso ocorre no dia 20 de setembro, feriado, às 15h. As inscrições podem ser feitas até o dia 18, mais informações pelo telefone 8144-2300. E o Clube Tiro e Caça abre no próximo dia 31 de outubro a temporada de piscinas. Os cartões de banho estarão disponíveis na administração do clube a partir do dia 15 de outubro. Os valores para associados são de R$ 15,00 mensal e R$ 30,00 a temporada. Não associados com residência fixa comprovada fora do Vale do Taquari também podem usufruir das piscinas. Os valores são de R$ 10,00 o dia, R$ 15,00 a semana e R$ 100,00 por mês. Mais informações pelo telefone 3726-4980. E eu fico por aqui. É contigo, Rita!